Elias, lançado, Jadson, na área fecha, Elias, pra Jadson, o jeito bateu na gol! 105 FM A emoção do futebol 105 FM É! É! É do Corinthians! Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! O Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito! Jadson, Corinthians, um ponte preta zero, Ricardo Martins! E tudo muito bem trabalhado e tudo muito bem executado! Desde a roubada de bola, chegaram de bola pro Renato Augusto e o contra-atarga, a defesa ponte estava saindo! O Renato Augusto levantou a cabeça e enfiou na corrida pro Elias! O Elias dominou! Não foi no fundo, quase no fundo! Levantou a cabeça e não pensa você que ele deu um bico pra área não! Ele fez certinho! Ele rolou pra trás! Quem vinha chegando na corrida, o Jadson bateu de primeira, cruzado! Dessa vez não dava pro Marcelo Lomba! Ele se esticou todo, chute cruzado! Foi lá na bochecha da rede! Do lado direito, Jadson vai à rede! Num contra-ataque! Quase perfeito, ou melhor, perfeito, que saiu o gol! 1 a 0 pro Coringão! Jadson na rede, Leonardo, faltem! Vamos torcendo por você, você não é tão ruim assim não! Recebe o Mendoza, você é horrível! Tocou, vem quebrou a Darius Jadson, cantou pro Bodeu pra atacar o Lomba! Ele ganhou do zagueiro, segundo bateu pra gol! 105 do FN! A emoção do futebol! 105 do FN! É! É! É do Coringão! Salve o Coringão! Wagner Love! Wagner Love! Wagner Love! Mendoza na jogada, Jadson também! O Jadson arrolou pro Lomba, o Lomba tinha passado no ponto, tinha passado na bola! O zagueiro da ponto chegou primeiro, só que o Lomba tava ligadão! Olha o arregalado, só esperando, só esperando o vacilo! E o vacilo aconteceu! 50 minutos do segundo tempo, Wagner Love aos poucos, tentando cair no lagrado, Daquiel! Aos poucos tentando ser Daquiel! Wagner Love! Coringão 2x0! Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito! 2x0 do Coringão! 2x0 do Coringão, Wagner Love tava ligado, 2x0, Ricardo! O gol tinha que ser o Speed Mendoza, jogado espetacular, ele conseguiu acertar, 4, 5, 6 passos na sequência! Não foi parada pra ninguém não, quem errou o passo foi o Jadson, mas deu certo! Caiu pro Wagner Love, artilheiro, marcador, dentro da área, volta a viver uma boa fase! Bateu forte, sem chance pro Marcelo Lomba! Wagner Love na rede, 2x0 mata o jogo! E o Speed Mendoza, que jogada hein, Léo! Bela jogada né, acertou assim!